O meu sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em noites de luar, sobre a luz das estrelas, eu e você. O seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou, em cada lado do sol, a saudade se negra, meu coração. Te amo, não se esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar tão sozinho. Quando o inverno chegar, mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo, eu e você. O meu sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor, em noites de luar, sobre a luz das estrelas, eu e você. O seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou, em cada cor do sol, a saudade se negra, meu coração. Te amo, não se esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando, não se esqueça, o sonho não acabou. Obrigado. Obrigado. Ficou romântico. Ficou romântico. Parece um Luan e a Valeza, né, Mariana? Mariana Rios, né? Muita gente já conhece. Sempre que possível, ela tá nos shows nossos, fazendo uma participação especial. Obrigado, Mariana. Obrigada a vocês. Ontem a Mariana esteve com a gente lá em Restina, fazendo um show, hoje aqui e amanhã. Monte Alegre. Monte Alegre, né? Monte Alegre. Alô, Mariana. Obrigada. E o pessoal tá convidado. Emílio, tem um... Valeu, Mariana. Valeu, Mariana. Tchau.